Opa! Bom dia! Bom dia meu povo, bom dia meus amigos e bom dia minhas amigas inscritos e visitantes no canal, hein? É o canal Zé na Estrada, com o Zé Carlinho, esse amigo que vos fala. Beleza meu povo? Aí ó, estamos aqui, hein? O palco do momento hoje é Poços e Caldas, direcionado até o município, é Águas da Prata, tá bom? Mas nós vamos aqui para a Serra de São Roque, não é o São Roque do Sorocaba, hein? São Roque da Fartura, aqui bem próximo de Poços, entre Poços de Caldas e Vargem Grande do Sul. Porém o município é Águas da Prata, no estado de São Paulo. Nós estamos indo ali ó, um pouquinho neblinado hoje de manhã aí, tá bom pessoal? Estamos indo aí é... Fazer um carregamento ali hoje de água mineral, tá bom? Não, 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 não. Eu não voltei a mexer com água mineral. Hoje eu estou fazendo um frete, tá? Hoje eu estou fazendo um frete de água mineral para o meu amigo. Água Life, Poços de Caldas, tá? E aí nós vamos, aí ó, casa do Garrafão. E eu vou levar vocês comigo até lá, hein? Vamos ver quanto tempo vai dar, não sei, né? Mas não vai dar muito tempo não. Uns 15 minutinhos, 10, 15 por aí. Pertinho ali. Nós vamos agora... Nós vamos agora... Nós vamos agora é... Nós vamos fazer esse carregamento ali, pessoal. Entregar antes do almoço, né? Se Deus quiser. E na parte da tarde nós vamos colocar... Colocar, né? O par de amortecedores no caminhão. Muita gente que tem caminhão desse tipo aqui... É... Muita gente que tem caminhão desse tipo... O amortecedor fica ruim, dianteiro fica ruim. Arranca ele, joga fora e não coloca outro, hein? Não coloca outro. É caro? É caro. Eu acho caro, né? O amortecedor. Eu comprei o par de amortecedor COFAP. 476 reais. É, 476. Se eu dividi em três vezes, ficou em 510. 512. 512 reais. Tá dividido em três vezes pra pagar. Então, quer dizer... Aperta. Se for pra tirar de uma vez, aperta. Mas eu vou repartir. E aí eu vou colocar. Sabe por quê? Porque isso foi feito... Isso foi feito pra... Pra ter amortecedor. Eu não comentei com vocês. Mas eu arranquei os amortecedores desse caminhão aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer um vídeo, tá bom? Vou fazer um vídeo. Vou tentar fazer um vídeo, né? Colocando eles. Ai, 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 ai. A balancinha aí tá funcionando. Tá arrumando a balança aí pra funcionar, hein? Hahaha. Ai, ai, ai. Eu mereço, hein? Aqui é a divisa de estádios, tá? São Paulo, Minas. Minas, São Paulo. Então, pessoal. Então, eu... Eu ranquei os amortecedores, sabe? Que eu senti que tava ruim demais. Tava vibrando muito, sabe? Assim, tava... Terrível, né? Aí, o que que eu fiz? Eu ranquei o amortecedor. Pra mim, dar uma viagem pra ver se... Se era ele, né? Pra ver se era ele. Diesel 4,49. 4,50. Eu ranquei pra ver se era ele. E era ele, tá? E era ele. Aí que... Então, eu... Como eu ranquei... Aí, eu vi que era ele. Tava ruim demais. Eu peguei ele e comprei em outro, né? E agora, hoje, eu vou colocar... Ai! Hoje eu vou colocar... Nossa! Tá terrível aqui. Ai! Hoje eu vou colocar esses amortecedores... Pra melhorar. Porque aí, acaba aquela vibração, né? Porque o pneu passa na trepidação... Sem amortecedor, ele pula. Né? Ele fica pulando... No efeito da mola. E... Ele fica pulando no efeito da mola. E com o amortecedor, firma a roda, né? Mas eu falo assim que... O amortecedor faz ele pisar com força no chão, né? Então, ele firma a roda no chão. E é isso que nós vamos fazer. Não é isso? Vou lá no... Rodmec. Meu amigo Juari. Eu vou colocar os amortecedores. Meu amigo Juari. Eu pedi pra ele soldar pra mim um suporte, né? Porque tem um suporte ali... No eixo do lado direito. Que eu fui ver. Tá solto. E o parafuso não vira mais. Estragou lá, sabe? O parafuso macetou a rosca. Aí ele não aperta. Aí eu vou ter que soldar aquele suporte no eixo. Vou pedir pro meu amigo Juari soldar. E vou estar mostrando pra vocês... No vídeo aí. Tá bom, gente? É isso aí, hein? É porque tem que arrumar. Porque a gente pega a trepidação na estrada... Sem amortecedor. Eu vou te contar. Aquilo parece que vai... A gente perde até a direção. Chega até a perder a direção por conta disso, né? Porque a roda pula muito e ela não firma no chão. O amortecedor faz com que ela trabalhe com firmeza. Então por isso que tem que ter. Né? Tem que ter. E eu não sei como que... O pessoal arranca e joga fora. Não põe outro, não. A gente põe. Compra aí parcelado. Sei lá. E coloca, né? Porque aí é muito melhor. Né? É muito bom que a gente ponha isso. Beleza, meu povo? Tá isso aí. Tudo de bom pra vocês, viu? Nós estávamos chegando quase na fonte. Daqui a pouquinho a gente prossegue, pessoal. Pronto. Passe quinta-feira de novo. Um abraço a todos. Passe quinta-feira de novo. Passe quinta-feira de novo. O que que não dá pra gente poder ler O que que pode ser feito, né Com certeza, Gilberto Leandro falou um pouco Mas falou bonito, né Gilberto Leandro É a gente, é melhor a gente Ajudar do que ser ajudado, né Com certeza, beleza, jóia Mas, tá jóia Obrigado pelas palavras, vamos que vamos Vamos começar aqui a subir a Serra do Azeite Bom dia a todos Fiquem com Deus aí, até mais Tchau, tchau Opa É isso aí, meu povo Terminando o vídeo por aqui, chegando na fonte Aqui do Mirante, Mirante da Prata É, a gente Tava aqui Ouvindo, né, os áudios dos amigos nossos Que nós temos um grupo Aqui no WhatsApp, né, um grupo Dos ex-combatentes da aviação cometa Então, gente, todo dia a gente ouve, né Conversa, cumprimenta Todo dia Aí, então, a gente Tava ouvindo aqui Aí, beleza Deixei só um audiozinho de último Amigo, dos dois amigos da viva aí pra vocês Vêem que é um papo sadio nosso, né E aí nós estamos aqui chegando na fonte, então E vamos fazer aquele carregamento de água mineral, hein Tá bom? Fazer aquele carregamento de água mineral Tá jóia, meu povo? Abraço a todos, então Que Deus abençoe muito Obrigado por terem me acompanhado no vídeo Tudo de bom, tudo de belo Que Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau 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 Tchau